A primeira ação itinerante do projeto de descentralização da Agência do Trabalhador em Pato Branco foi no bairro Planalto. A gente implementou esse projeto da descentralização da Agência do Trabalhador justamente para levar as empresas até o trabalhador, oportunizando um fácil acesso para que o trabalhador tenha com as empresas, com os departamentos pessoais e assim já possam também ter o seu emprego garantido na tarde de hoje. A realização do trabalho de forma itinerante pela Agência do Trabalhador tem permitido encontrar pessoas que buscam apenas um auxílio para poder empreender, gerar emprego, sair da condição em que se encontram para um novo patamar. É a busca pelo microcrédito e também pela mão de obra qualificada que esses microempresários estão buscando. Na fila do atendimento, que reuniu mais de 100 pessoas no bairro Planalto, estavam Dona Marli Bach e Dona Isabel Farias. Elas são microempreendedoras individuais e têm vontade de expandir seus negócios. Mas para isso precisam de ajuda, crédito e mão de obra especializada basicamente. Dona Isabel precisaria de pouco dinheiro, 5 mil reais, para dar um up no seu negócio. Eu faço tudo que é espécie de bordado, já digo bordado, eu faço cama, mesa e banho. E jogos de tapete, essas coisas, né? Em final de bordado eu faço o que vim. Só que agora eu queria ver se eu conseguia evoluir isso aí, né? Também é o caso de Dona Marli, que tem uma sala de costura no bairro Planalto com 10 máquinas de costuras paradas. Se tivesse acesso a uma linha de crédito de uns 15 mil reais, poderia gerar entre 5 e 10 empregos diretos. Eu já trabalho com isso desde 94, né? Então, por conta da pandemia, deu uma queda bem grande. E eu tentei fazer outras coisas, mas eu vi que não avançou. Aí eu resolvi, então, investir e investir mão de obra também, né? Então, a minha intenção é essa. O presidente da Câmara de Vereadores, Juicir Bernardi, acompanhou o trabalho, destacando a importância do crédito social para mudar a vida destes microempreendedores nos bairros de Pato Branco. Eu acho que na retomada do desenvolvimento econômico no pós-pandemia é fundamental o microcrédito. Acho que aqui no Planalto deu para ver hoje que nesse evento é grande a demanda e o povo quer empreender, quer comprar seus pequenos utensílios, máquinas, equipamentos de valores não tão grandes, com juros, se possível, zerados ou muito subsidiados. Dentro da pasta nossa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos já a pasta do MEI e temos o microcrédito junto com o agente trabalhador. Então, nós temos taxas hoje atrativas para a pessoa poder capitalizar. E justamente o Fomento Paraná foi criado justamente para poder auxiliar os nossos microempreendedores individuais a buscar uma taxa de juros hoje, Beto, que varia em 0,45.